Música Aqui na Vera Calçados os homens também ficam com estilo aos seus pés. Gente, opções de calçados, de botas, tênis, sapatênis, para pessoas com um toque mais urbano, mais fashion, mais skater. Gente, todo estilo, mais formal, para quem tem que trabalhar, todo alinhado, você vai encontrar aqui. Quero destacar essa linha mais urbana, de botinhas, de cuturnos, que é super bacana. Combina com o homem moderno, hoje o homem descontraído, que é elaborar um look diferenciado e entra super bem também no dia a dia. Você jogando, por exemplo, uma dessa aqui com o cano médio da Democrata, que tem um couro com uma lavagem bem interessante, todo detonado, com uma cara mesmo, que é a mesma proposta que você encontra nas camisetas, nas blusas, você vai encontrar nos pés também. Jogando um jeans, uma polo ou uma camisa, tranquilamente para trabalhar. Essa aqui com uma cara mais rústica, está muito bacana. A Facto é uma marca nova, que a gente está trabalhando aqui na Vera Calçados. Olha que legal, tudo riscado, couro, com aspecto bem urbano. Adorei. Uma cara de rock também, quem curte vai achar bacana. Esse aqui, no cano médio também, vai nessa mesma proposta, detonado, nada muito, um acabamento muito certinho. A gente tem aqui as manchas, é essa proposta mesmo aqui também, da Facto, que é essa marca muito legal, que a Vera Calçados está trabalhando e que está trazendo essa proposta diferenciada com esse couro manchado, esse couro detonado. Então, vale também procurar a Facto, que é essa marca muito legal. Então, falando da Kilder também, que é uma marca que está com tudo aqui, a gente pensa em muito conforto, gente. Esse no cinza, no gelo, na verdade, bem clarinho, para combinar com tudo, para quem não gosta de nada muito escuro nos pés, vai trabalhando com esse tênis no gelo, com o cano médio também, vai combinar com tudo. Para quem gosta de ousar, de jogar uma cor nos pés, acho que vale super a pena. Vermelho, gente! Olha que arraso! Homens, invistam, tá? Não tem que ter medo de usar um sapato vermelho, não. Não tem que ficar só no marrom, no caramelo, no preto. Brinca também, joga com uma depois, uma camisa preta, uma camisa nude, uma camiseta com uma estampa bem legal, que você não vai se arrepender. Essa bota aqui da Kilder também, estilo coturno, tá um arraso, que tem todo um detalhamento aqui da costura, como se fosse de um sapato tradicional, mas vem com esse modelo no notebook, no preto. No notebook, você já sabe, você tem que cuidar bem, né? Comprar algo para impermeabilizar, para ninguém pisar, não ficar marco, então tem que ter um cuidado a mais. Esse da Kilder tá show no preto também. Um outro modelo Kilder, basiquinho no marrom, no couro, né? Um couro marrom para o caramelo, que também vai combinar com tudo. Se você tem que dar um toque mais social para o seu trabalho, com uma camisa, com uma polo, vai entrar super bem. Agora eu quero destacar para vocês também, daqui para cá a gente tem toda a linha da Converse, da All Star, que é um arraso. A molecada gosta, os homens até com 40, 40 e tantos anos, que querem fazer um look legal, um look para balada, algo diferenciado ou mais fashion. Os skatistas também gostam. E a gente tem essa linha muito bacana que eu já mostrei para vocês, né? Que é do Jacque Purcell, que é essa linha diferenciada da marca Converse, que tá um arraso. Os modelos estão assim, com a pegada fashion incrível. Temos ele também aqui no couro no branco, que lembra que ele é o Star antigo, original, né? Muito a cara daquele que todo mundo já teve em casa, mas essa linha de couro no branco do Jacque Purcell. Temos também aqui, que eu já mostrei para vocês, no caramelo. Um modelo que é muito querido por todos, que é o modelo tradicional, né? Com esse solado emborrachado, mas com ele no notebook, que dá um toque para o inverno, dá uma cara a mais para o tênis. E com essa marca, assim, Converse, essa linha aqui é muito bacana. Indo na mesma proposta, nós temos esse daqui também com solado de borracha. No notebook, no cinza, que é uma graça. O cinza é uma cor que vale a pena investir em sapato também. Meu marido comprou alguns sapatos no cinza, eu não comecei a falar mais cinza, gente. Na hora que você joga, você vê como é incrível combinar, como fica fácil, como não carrega no visual. Você vai, o homem vai querer apostar muito na idade de cinza e azul também, que fica um arraso. Agora uma cara mais rock, uma cara fashion também, no preto, no couro. Tá lindo, né? No canozinho médio, que a gente fala que já tem uma cara mais skitista, uma cara diferenciada. Também os homens procuram bastante, viu, gente? Não são só os novos, não. Os mais velhos também gostam de All Star, de fazer um look legal. E também aqui, outros modelos da Factum, pra você trabalhar, tá muito bacana. Esse é o cano assim, bem baixinho, estilo tênizinho. E esse aqui também, um pouquinho mais alto, com mais detalhes no cadarço. Deu pra ver, né, gente? Pra todos os visuais e estilos, aqui embaixo a gente tem uma linha de sapatos da Albanese, que estão fazendo um sucesso, os homens estão vindo procurar. Porque você jogar no seu dia a dia, né, você pega um básico preto pra você trabalhar, com uma calça social, ou até com jeans e uma camisa. É um básico, não básico, que tem um toque fashion. Então, como esse aqui, nós temos essa fivela diferenciada, né, o tecido no animal, na cobra, que tá um arraso. Podemos pegar, por exemplo, esse no azul, que tá lindo, né, com todo detalhamento no couro, no preto. Então, por isso que esses sapatos da Albanese estão fazendo tanto sucesso, os homens estão gostando. Porque, pra quebrar um pouco do básico, calça social, camisa, terno, sempre aquele mesmo sapato preto, sem gracinha, né, gente? Não, vamos jogar um sapato da Albanese, que é um conforto incrível, e com design diferenciado, que com certeza vai fazer diferença na hora de montar a sua produção. Os homens estão se preocupando, tem que se preocupar pra vir. E cuidar dos seus pés, pra ter o estilo do seu look completo. Bom, gente, eu fico por aqui. Não deixe de passar na Vera Calçados e aproveitar toda essa linha da Converse, da All Star, a linha da Facto, da Kilder, Democrata, Albanese. Só marcas de extrema qualidade pra atender vocês. Música 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 Música